Bem pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e no vídeo tutorial de hoje eu vou ensinar você a resolver problemas de câmera e microfone no aplicativo do Google Meet para Android. Vamos lá! O primeiro passo que você vai ter que fazer caso você esteja tendo dificuldades em acessar a sua câmera ou que as pessoas te ouçam pelo aplicativo do Meet é ir em Configurações. Procure em Configurações por Apps ou Aplicativos. No meu caso eu estou utilizando um smartphone da Samsung, então é em Aplicativos. Na lista de aplicativos procure por Meet, vamos até a letra M. Em Meet, clique em cima de Meet e nós vamos até Permissões. Clique em Permissões e em Câmera e Microfone, certifique-se que a opção Negar não esteja ativa. As opções ativas devem ser ou Permitir durante o uso do app ou Perguntar sempre. Vamos fazer essa verificação em Câmera e depois em Microfone. Ambas estão permitidas. Ótimo! Teste o aplicativo depois de fazer essa verificação. Caso contrário, mesmo assim você esteja enfrentando problemas, nós vamos voltar. E em Informações do aplicativo onde nós estávamos anteriormente, nós vamos até Armazenamento. Em Armazenamento, nós vamos escolher a opção Limpar Dados e também Limpar Cache. Vamos lá! Vou clicar em Limpar Cache. O cache foi limpo e ficou com 0 bytes, como vocês podem ver aqui. E eu vou clicar em Limpar Dados. Dê um OK. E pronto, os dados também foram limpos. Volte no aplicativo, entre com a sua conta novamente e teste para ver se o problema de câmera e microfone foi resolvido. Se você gosta desse tipo de tutorial rápido e prático, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Até o próximo vídeo. Valeu!